Bom dia pessoal, aqui é o Bruno do canal Banco Ovo de Cripto, o seu canal de cultura cripto e também um dos canais mais eclásticos futuramente aqui do nosso YouTube. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês da minha playlist dos airdrops, um pouco mais longo, o pessoal reclamou do meu último vídeo que eu não fiz com o passado da mente e tudo mais, explicando passo por passo, o que foi um airdrop de formulário, então já estou fazendo um tempão, é meio fácil, mas realmente tem gente que está entrando agora e tem que explicar mais, tá bom? Então, se você caiu de paraquedas aqui, tente ver o vídeo até o final, se você não sabe o que é um airdrop, no primeiro vídeo da playlist você vai saber o que é. Meu canal, ele é muito eclético, mas eu falo mais sobre criptomoeda, né? E o que eu ia pedir para vocês, se inscrevam, porque eu estou querendo bater os mil, já está chegando em quase 300, muito obrigado para quem se inscreveu, né? Compartilhem e comentem, porque os comentários você vai fazer eu saber se eu estou indo bem ou não, né? Vendo o que, vocês vendo o que, eu faço edição nos meus vídeos, tá bom? Então, é muito bom ler os comentários de vocês para me melhorar, galera, tá bom? Eu fico muito feliz de poder ler os comentários de vocês. Vou botar uma musicazinha aqui para nós. Bem baixinho. E é o seguinte, galera, olha, tudo isso daqui foi... Foram capas, né? De vários vídeos que eu fiz na minha playlist de airdrop. Eu tenho várias playlists no meu repertório. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, mas vai mostrar vários tipos de airdrop. Inclusive, os airdrop que eu vou mostrar no vídeo são airdrop top, vão pagar bem, ok? E a minha anotação para esse vídeo é esse daqui, ó. Esse daqui tudinho são os referenciais que eu vou fazer após o airdrop e deixar no link. Vai ser um site assim, mais ou menos, olha, galera. Deixa eu mostrar para vocês como é que vai ser o site. Viu? Vai ser um site assim, que eu faço facilmente. Você vai poder ver. E vai estar aí embaixo. Tá bom, galera? Então, sem mais melongas, vamos começar. Primeiro airdrop aqui. Um airdrop de Bolt, da rede Solano, Projeto Clarix. Tá apagando bem esse airdrop, né? Vamos começar. Tá pedindo um capt aqui. O capt vai resolver escrevendo o que ele pede. Colocar um pouquinho mais baixo aqui, que tá meio alto. N, U, acho que tem maiúsculo o resto. N, U, PR. Não acertei o capt, né? Maiúsculo G, X, D minúsculo, Z maiúsculo, S minúsculo, eu acho. Acertei o capt. Vamos continuar, né? E manda a gente entrar no grupo deles. Mas o que que eu faço? Como o meu Bolt ali é diferente, eu copio logo esse daqui que eu precisar pra achar ele. Vou aumentar no grupo deles. A gente dá um oi em inglês pra dizer que somos humanos. Eu já vou procurar copiar aqui, que é esse Bolt aqui. Ok. Então, aí, monitor no Twitter, né? Likear e retweetar o posto pinado. Seguir, likear e retweetar o posto pinado. Vamos fazer quatro e-drop. O primeiro aqui, galera, é esse de Bolt. Já seguir, lá em cima, abonei em francês, já seguir. Likear, todo mundo sabe o que é, né? Compartilhar, se tele-tweeter não consegue, copy-tweeter. Em português, em inglês, eu acho. Eu já tenho umas pessoas que me seguem, eu só copio aqui, galera. Copiar. E ctrl-v. Tô colando, dou o start aqui, ó. Coloca em boar, que é ver, em português. Já tá lá guardado. Vou precisar disso mais tarde. Então, a gente tem que entrar no Discord. Quando você entra no Discord, você tem que fazer muita atenção. Pé, às vezes, ele pede pra entrar no Discord. Ele abre até a página do Discord, mas você não entrou. Se eu tossir, arrotar alguma coisa, não se estresse com isso, porque eu tô doente, eu tô com uma alergia que eu peguei depois da picada. O negócio tá pesado, mano. Passo noite sem dormir a vez. Deu uma... Tá dando uma travadazinha aí. Tá meio lento pra abrir. A gente vai ter que esperar aí. Tem que esperar, galera. Acho que já abriu, né? Tô o Discordzinho demorado. Cinco minutos só pra abrir esse Discord, mano. Caraca. Vou tirar a internet do meu celular pra ver se acelera as coisas. Tinha dado uma pausa e até que, enfim, entrou o Discord. Senão ia passar o dia todinho aqui. Ok, entrou o Discord. Vamos ver se tem que fazer alguma coisa. Acho que eu tô dentro já, hein? Deixa assim mesmo. Belcom, velho. Então, não deu nenhuma tarefa. É isso aí. Então, vamos para o Telegram Channel. Já tô esse... Esse... Airdrop Inspector. Ele lança muito airdrop. Inclusive, ele que tá ajudando a patrocinar. Ele manda a gente seguir... No Twitter, retweetar qualquer posto pinado. Quer dizer, qualquer Twitter, né? Vamos abrir. Vamos retweetar qualquer um pra ser mais rápido. E já vamos deixar guardado. Mas é capaz de a gente achar logo o dele. Olha, esse é novo. Esse daqui é novo. É, o dele é esse aqui. Vou postar o dele que é melhor. Vou desligar aqui o barulho do... Já entrei, né? Desligo aqui o barulho. Do Discord. Vamos lá. Agora eu vou marcar minhas pessoas. E vou twittar o posto dele. Não é nem o primeiro. É o realmente do... Do projeto... Né? Larix. Que é da rede Solana. Que tá pagando bem o nosso bote. Hum... Agora a gente vai... Likear. E enviar qualquer posto. Do YouTube. Né? Do canal que tá botando pra cima esse airdrop. Que é o... Airdrop Spectrum. Vou pegar o dele mesmo. Que é melhor. Vou likear. Vou tirar o barulho daqui. Já tirei. Like. Coloco. Copio. E coloco aqui. Um Twitter. É mais rápido. Um Twitter sempre é melhor de postar esse. Não vou marcar ninguém. Só vou colocar aqui. A gente tá pedindo só para enviar mesmo. Coloca em ver aqui. E toda hora que você tem um canal... Quando você começa a fazer airdrop, você vai no seu Twitter, é o que mais aparece airdrop. Aqui nós matamos todas as... Todas as mandatórias, eu acho. Doni. O que ele tá pedindo aqui. O que ele tá pedindo aqui. Follow, submita... Tá pedindo meu Twitter profilank. Como eu sou um cara organizado, eu já tenho ele bem aqui, ó. Anotado. Né? Meu bloco de notas aqui. pra fazer drop que eu fiz no keep aconselho vocês a fazer o mesmo copiou colou, enviou submete o username do discord que é esse aqui já tá tudo pronto, já fui na rede social já copiei o username de tudo e o username do discord tá aí ele tá perguntando se eu fiz entrei no entrei ele tá perguntando se eu fiz se eu enviei o airdrop se eu retuitei o fiz ele quer o nome do meu canal do meu canal eu usei o link do meu canal, no caso é esse aqui mas já tá lá anotado relaxe e gold a minha soleto aqui solano você viu normalmente eu teria que parar aqui se fosse né já mandei o que que tá acontecendo do bug tá processando conectando depois de 10 mil anos esperando aqui graças a deus tinha pausado consegui meu referência onde eu vou copiar e vou colocar pra vocês aqui onde vai virar um site depois esse daqui já tá ok esse aqui control V coloco ok depois eu faço o resto eu tenho tudo isso daqui antes de lançar o vídeo pra cima e ontem eu fiz tudo isso tá ali em cima ok é muito airdrop que eu faço por dia galera tá bom vamos lá vou fazer outro agora vai ser o airdrop da vou fazer um airdrop de creme sem gás aqui bora botar a música de novo que parou né normalmente já era pra começar essa internet também é bugada ok a gente apaga o que a gente não precisa já foi usado já usou já usou já usou já usou já usou airdrop de creme aqui sem gás galera sem fio no caso né e vai tá aí na descrição pra vocês também se eu não me engano é aqui aqui ó bota aqui tá pedindo endereço eculpa galera vou explicar uma coisa pra vocês aqui na metamagic tem tudo isso aqui de endereço mas a minha metamagic é só um número então não sei se é de vocês a mesma coisa então copio mesmo da bnb da metamagic já colo aqui envio ah botei eu botei meu nick não copiou direito deixa eu ver apertar de novo copio agora ok agora vai vai lá tá aí já foi já posso pedir já posso pedir um nick de invitação que é esse daqui ó é o hp hp que a gente copia contou pra ver se tá bom galera só colocar lá no endereço já foi galera tá em cima de claim esse aqui esse aqui agora vai ser esse mesmo não não foi tem que copiar direito não copiou direito onde é que aparece copiar aqui esse é o endereço sado vou ter que copiar direitinho esse negócio aqui tem que copiar direito não quer copiar será que copiou agora bom isso daqui eu vou fazer depois senão eu perco o tempo mas já tá na mão né vamos fazer aqui esse outro aqui que é da schan né esse herdropper é de correde mesmo da matique se não me engano da poligom matique não parece ser muito difícil todo herdropper da poligom a gente tem que ir lá aí ó porque é uma coisa boa vamos lá tentar ser rápido traduz em português né aí vai me falar melhor vou poder ler siga a nossa conta no Twitter retweet comente o endereço da carteira poligom e comente o endereço ok marque 5 mil a minha poligom é essa daqui é a mesma que eu falei pra vocês pra mim não me enrascar aqui vou botar isso daqui pra direita vou colocar a minha escola do lado dele fica bem mais fácil ok eu já tô abonei a ele já já tô escrito na direita ali abonei escrito em francês né vou colocar pra minha carteira pois é galera tô meio ruim ainda esse negócio aí que tão obrigando até o nosso trabalho a fazer se não você não consegue mais trabalhar tá meio renta ainda tinha pausado galera e quase um ano pra conseguir conseguir retweetar dei um bug aqui na internet consegui retweetar tá guardado né bora lá pro resto da missão que é o retweet já né melhor que eu tô liberado disso ctrl c já tô com o retweet aqui ok junte o nosso telegrama né e coloque o handle do seu telegrama vamos entrar no telegrama dele coloca join coloca mute né porque mute falta música cadê a música música isso aí mamãe só falta gritar no telefone botão música vai pedir nosso handle né então nosso telegrama cadê esse sacanagem é o que começa com arroba galera esse daqui que eu tô usando tô usando dois como eu faço muito é droga eu uso dois telegrama pra isso ok junte só nosso telegrama e forneço de novo já deixo aqui que já tá ok vou pro outro telegram dele lá no caso é um canal né o outro é o bate-papo deles eu já tô nesse daqui que eu faço parte já tá ok então volta aqui forneço poligon poligon é isso aqui galera copiei lá em cima na carteira já foi o nome de referência é a pessoa que convidou você pra fazer o droga no caso o meu vai estar o arroba aí do telegrama eu vou usar da minha não eu sempre coloco referência da velhota pra ajudar ela a pessoa ela pegar uns 3 mil dólares no final do ano vai pro Brasil de boa ah tem meia aqui tá pedindo meia mora gmail.com tá vendo o próprio site já te ajuda a própria inteligência artificial tá bom acho que tá bom vou enviar pá esse daqui já morreu da rede da matique mano sempre fácil de formular de formular paga muito mais do que os outros galera esse daqui que a gente não tá usando mais a gente vai tirar não estamos usando não estamos usando não estamos usando não estamos usando agora nós vamos com giveaway mas não é um giveaway normal um giveaway que eu acho vai pagar bem por isso também vou meter a cara nele é de meme tudo mais mas não sei se vocês compreendam as moedas meme estão embarcando aí eu acho que isso é por causa que as moedas o pessoal não quer que a gente tem então estão infiltrando as moedas meme na gente mas tem delas que valorizam um pouco tem que jogar esse jogo entendeu então vamos entrar no giveaway vamos traduzir em português e mandou para o meu e-mail alguma coisa não foi bora ver aqui gmail rapaz eu estou muito malando esse negócio do gmail estou sem espaço vou ter que pagar uma inscrição rapaz como é que pode é esse número aqui 24 57 a música tem que tocar de vez em quando para voltar 24 57 24 57 com todo carinho confirme dá lá então é quase tudo automatizado clique para seguir né o mais fácil é esse galera sempre gosto de fazer os giveaway mas os giveaway nem sempre pagam isso que eu não acho bacana acho que é porque também é muito fácil o nome do usuário do telegram a gente não pediu vou botar o giveaway do lado aqui meu telegram é do telegram deixa eu ver de onde é é no twitter o nome do usuário do twitter vou fazer com calma se não fizer com calma você faz besteira olha lá eu segui então pronto já seguiu já foi ele vai mandar retwittar sem não mandar retwittar a gente retwita entendeu ah tá vendo já mandou retwittar sem não mandar a gente ia procurar um posto lá uma mensagem a gente retwittar essa parada a gente não tem esse daqui tem que retwittar a gente dá logo o like sempre né code tweet já tem já tem a minha galera já cola vocês já sabem a música sai de novo essa música tá chata hoje vou tirar daqui vou pra biblioteca de música pronto nome do usuário tá pedindo só o nome do usuário vou fazer o seguinte que eu sou esperto ctrl c eu vou colocar meu nome do usuário ctrl t e vou também colocar o retwitt que eu fiz um só atalho ctrl c logo após vai ter espaço ctrl v eu retwittei pronto coloquei os dois links lá estão saindo que eu tentei entrar no telegram né já seguro meu usuário já com a rouba vou dar um pausa aqui que tá demorando entrou de novo né bora lá join diz bom dia pra eles aí rapidamente ok enviou deu os dois tracinhos tá tudo ok já pega o seu telegram aqui ó do andro que começa com a rouba já coloca lá o nome do usuário ok acho que é só isso aqui entrei pronto ele tá pedindo a carteira aberta de 20 aqui ó ainda tem mais um telegram pra entrar vamos entrar no segundo telegrama deles aí que é o telegrama ok deixa no mundo pra não fazer barulho e coloca o nome de novo para o usuário do telegram entrei vai pedir a vp20 vai lá copia a vp20 coloca em cima ctrl v confirma a entrada e aí galera é isso só compartilhar já acabei já pode deixando o seu like pode comentar aí embaixo pode se inscrever mas vou ensinar outro macete pra vocês aqui galera como é que a gente compartilha o link pega aqui ctrl c né mamãe só falta gritar nesse celular credo e a gente vai primeiro aqui por quê? porque aqui a galera segue o José Dropeiro aqui faz esse i galera aí a gente apaga o que tá muito grande porque não vai dar pra retweetar e retweet o resto pronto já foi isso daqui agora eu vou retweetar com a minha outra galera então eu tinha só um seguidor aqui galera agora demora muito pra eu consente aí vai de novo no Twitter esse macete vocês tem que fazer no Twitter de vocês por quê? porque as pessoas que seguem vocês de airdrop tem que separar e fazer isso já cai pra eles entenderam? então esse macete já foi vou mandar nas outras redes sociais e tudo mais mas já tá grande o vídeo tem muita gente que não gosta vou pedir pra vocês deixarem o like se inscreverem compartilharem a massa aí né e vocês vão ter no link aí no site que vai ser um site como esse ou como esse aqui onde eu coloco o link aqui é só gás aqui só airdrop face drop né airdrop de gás que você paga um filho eu fiz um site só pra isso muito simples o site de fazer tá bom então vai estar no link da descrição por quê? porque o nosso YouTube não deixa a gente colocar no link a tua eu fui peguei um site de cara disso então me ajuda e procure o link tem vários links top aí link pra fazer carteira tem tudo pra você aprender de azer fazer airdrop do airdrop pode ser um bom caminho pra quem tá começando né na criptomoeda você troca aquela criptomoeda que você ganhou você compra só as tops isso daí eu vou estar fazendo um bom história pra vocês como é que você faz então é isso não deixe de likear de comentar de compartilhar de pedir pro amigo que queira começar a investir em criptomoeda de se inscrever porque isso daí vai ser futuro pra eles fora isso também eu faço react de formação eu tenho a formação do Boepa que eu tô fazendo react criptomaniacos galera tá muito top fora eu ainda fico fazendo vídeo react também formando as pessoas o que é cada criptomoeda o que que vocês querem mais pode reclamar pode reclamar mas também fala que eu faço as coisas boas né então é isso galera um abraço um beijo no coração tamo junto bora estudar bora pra cima que a gente vai ganhar dinheiro esse ano tchau tamo junto